Olá, eu sou o Sapo Minja. E eu sou o Sapo Jones. E estamos aqui para mais um episódio do vídeo SapoLog Brothers... Você desistiu de contar, né Minja? Ah, até porque talvez esse não vai nem contar na cronologia oficial. Esse é pra participar de um concurso. Sim, o Jurassicast está promovendo um concurso que vai dar, de prêmio, um sabre de luz. Igual dos filmes Guerra nas Estrelas. É, só que agora a gente chama de Star Wars. Sim, Star Wars é um nome original. Eu tô falando nome traduzido em português. Minja, a gente já fez um programa sobre isso na temporada passada. Todos os nomes de grandes franquias agora tem que usar só o original, não mais a tradução. É Superman, é Spider-Man, é Star Wars, Star Trek... Pô, que frescura. Descura nada. Já pensou quando os Sapo Brothers se tornarem mundialmente conhecidos e resolverem traduzir o nome pra cada idioma diferente? Ah, vai ser estranho quando for traduzir em inglês, né? Já que metade do Sapo Brothers já é inglês. É, aí todo mundo iria, tipo, chamar de Frog Brothers. Na verdade, teria que ser Toad Brothers porque Frog não é sapo em inglês. Frog é rã. É, isso é muito interessante. Nem posso dizer quanto. Mas hoje não é pra falar da tradução da palavra Sapo. E sim de Star Wars. Sim, parte da promoção do Jurassicast, um podcast sobre cinema. Aliás, já rolou uma animação dessa produtora que faz a gente sobre um episódio. É, nesse a gente nem apareceu porque nosso contrato não permite que apareçamos onde se fala palavrão. Isso sim é que é frescura. Bom, o desafio é fazer uma homenagem a Star Wars. Então decidimos gravar esse episódio, caracterizados, como parte dessa homenagem. Mas o Brunão do Jurassicast disse que o ideal mesmo seria pagar mico. E como a animação não conta como pagar mico, a gente tá mostrando aqui o nosso dublador fazendo a trilha sonora com a cara dele aparecendo e tal pra ficar assim de fundo enquanto a gente fala. Pois é, olha o holograma defeituoso do R2-D2. Mas por que ele tá fazendo isso? Ele podia só pôr pra rodar o MP3 de fundo. Resolvi o problema. É, mas se colocar isso, o YouTube vai tirar do ar. É, isso realmente é frescura. Frescura nada. Você não ia gostar de ver tua cara exposta por aí sem sua autorização. Eu acho que disso ninguém ia gostar. Bom, tá legal. Não, então. Assim, pessoal. Vai ter Star Wars de novo vindo por aí. A Disney comprou. E o Indiana Jones já até falou que topa participar. O que se importa? O que se importa com o elenco? Desde que tenha robôs tagarelas e naves maneiras, eu também estarei lá. Na primeira fila do cinema. Mas não no dia da estreia, né? Que é pra evitar tumulto. É isso aí, pessoal. Que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Isso é de outra série, Minja. Ah tá, então. Não entrem em pânico. 42!